Eu prometo que eu não vou te machucar Cê é louco, hein, cachorro? Sabe, já tá na hora de tu começar a sentar Não tenha medo, essa é a hora e o lugar Eu prometo que eu não vou te machucar Se você está carente, meu peru vai consolar Se você está pra baixo, meu peru vai consolar Se você está sofrendo, meu peru vai consolar E ela vem toda indisciplinada Ela gosta de dar uma quicada Ela quica, ela para, ela fica Esfola a cabeça, ela pica Ela quica, ela para, ela fica Esfola a cabeça, ela pica E ela só tem dezesseis e te acaba com uma sentada Ela pediu popô com força Ela pediu popô com força Pediu popô com força Ela novinha já treinada, senta por cima da rola Novinha já treinada, senta por cima da rola Olha, vai novinha, vê se me excita Vem devagarinho que eu vou te esperar com a pica E agora todas elas fazem do girufa tá Desce rebolando, travando em cima do pau Ela pediu popô com força Eu prometo que eu não vou te machucar Sabe, já tá na hora de tu começar a sentar Não tenha medo, essa é a hora e o lugar Eu prometo que eu não vou te machucar Se você está carente, meu peru vai consolar Se você está pra baixo, meu peru vai consolar Se você está sofrendo Meu peru vai consolar E ela vem toda indisciplinada Ela gosta de dar uma quicada Ela quica, ela para, ela fica Esfola, a cabeça da pica Ela quica, ela para, ela fica Esfola, a cabeça da pica E ela só tem dezesseis e te acaba com uma sentada Ela pediu popô com força Ela pediu popô com força Pediu popô com força Novinha já treinada, senta por cima da rola Novinha já treinada, senta por cima da rola Olha vai novinha, vê se me excita Vem devagarinho que eu vou te esperar com a pica E agora todas elas fazem do girufa tá Desce rebolando, travando em cima do pau Ela pediu popô com força